Música Os parlamentares juvenis escolheram nesta quinta-feira os nove projetos de lei que vão ser discutidos em plenário. Os estudantes trabalharam divididos em três comissões e relataram as propostas dos colegas. A tarde começou com uma visita ao plenário da Alerj durante a sessão de votação. O presidente do Parlamento Juvenil 2023, David Silva, acompanhou os trabalhos ao lado do presidente da casa, deputado Rodrigo Bacelar. O próprio presidente está ali com o presidente do Parlamento Juvenil, que inclusive é campista também, o David Edron. E é uma oportunidade de levar essa experiência para a sua juventude, para os seus municípios. E eu tenho certeza que ficará marcado, não só na história da Alerj, mas também na história desta juventude que tem a cada dia se empenhado em entender como funciona a política de uma forma democrática, independente de bandeira partidária, mostrando que política é representatividade e precisa de posicionamento. E é isso que eles fizeram nessa participação aqui no plenário no dia de hoje. Em seguida, divididos em três comissões e auxiliados pelos técnicos legislativos da Alerj, os estudantes analisaram os 68 projetos de lei elaborados nesta edição do Parlamento Juvenil. Cada um deles relatou a proposta de outro parlamentar juvenil. O tema mais lembrado foi educação. Várias propostas tratam de programas a serem implementados na rede pública de ensino. Educação. Acredito que a educação é a base para que a gente chegue igual a gente está aqui hoje. Então, para mim, é o tema mais importante. Nós, enquanto presidência, vamos analisar os projetos, ouvir opiniões, que são muitas opiniões. Isso é muito bom, isso é muito importante. Então, nós vamos ouvir as opiniões dos parlamentares aqui presentes. Todos terão vez de falar, todos poderão falar de forma adequada e civilizada. Cada comissão escolheu três projetos e os nove finalistas vão ser votados em plenário para a escolha de apenas um texto. Um dos escolhidos cria o programa Zelando por Amor, que estabelece o trabalho voluntário de estudantes em asilos do estado do Rio. O relator defendeu a proposta. Uma parceria entre os lares de idosos e as escolas. Então, as escolas, por meio do estado, elas vão incentivar os estudantes a participarem desses lares de idosos com essas funções. Mas que dê ali para ele ter uma experiência e ele ter uma noção de criar esse senso de responsabilidade ali dentro daquele ambiente e levar isso para a vida dele. Posteriormente, colocar no seu currículo e, quando for conseguir um trabalho, já ter essa questão de ter uma experiência com o trabalho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL